Depois de provocar uma tragédia que destrói sua família pra sempre, uma garota descobre que possui habilidades sobre-humanas e decide usá-las pra se tornar uma super-heroína. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Nold Reet e hoje nós recapitularemos os 3 primeiros episódios da primeira temporada da série Gen V de 2023. Então preparem-se e é hora do recap! Mary é uma adolescente americana que vive em uma casa com seus pais e sua irmã caçula. Certo dia, enquanto está reunida com sua família, ela sente fortes dores no abdômen e vai ao banheiro. Após se sentar no vaso sanitário, ela descobre que acaba de ter seu primeiro fluxo, porém de repente, seu sangue começa a flutuar e a garota se assusta. Ao ouvir os gritos de Mary, sua mãe entra no banheiro e acaba tendo seu pescoço cortado. Em seguida, seu pai aparece e tenta ajudá-la. Ele pergunta pra Mary o que aconteceu e a jovem fica apavorada. Como não tem nenhum controle sobre seus poderes, ela causa uma explosão e, acidentalmente, seu pai também acaba sendo eliminado. Seis anos depois, a garota passa a viver em um instituto pra jovens com habilidades sobrenaturais. Agora que completou 18 anos, ela já possui maior controle de seus poderes e, diariamente, treina como manipular o seu próprio sangue pra usá-lo como arma. Naquela tarde, a jovem avista uma das moradoras do instituto ser levada contra sua vontade para o centro de reabilitação, mas decide não intervir. Em vez disso, Mary faz uma visita à sala de informática. E após acessar o site da Universidade Godolkin, ela descobre que foi aprovada com uma bolsa de estudos integral. Desde 1965, Godolkin treina os jovens heróis mais brilhantes que marcaram seu nome na história. Foi lá que grandes ícones como a Rainha Maeve, Trembala e Profundo se formaram. E Mary não vê a hora de começar uma nova etapa de sua vida nesse lugar histórico, que reúne jovens com as mais diversas habilidades. Logo no primeiro dia, a garota conhece Emma, sua colega de quarto, que é capaz de alterar todas as moléculas de seu corpo pra mudar de tamanho. Com a ajuda de seu hamster, ela grava vídeos para o YouTube, onde já acumula mais de um milhão de seguidores. No primeiro dia de aula, os calouros têm a chance de participar de um duelo contra um dos dez alunos que ocupam um ranking de melhores da escola. Ao ver Golden Boy dando uma baita surra no seu adversário, Mary afirma que um dia ocupará a primeira posição do ranking. Nesse momento, o novato tem seu braço arrancado, mas seus poderes permitem que ele se regenere, e Luke o parabeniza por seu desempenho na luta. Ao olhar a sua grade de estudos, Mary percebe que há algo de errado, e vai até a escola de combate ao crime pra descobrir o motivo de não ter sido aceita pra fazer parte daquele grupo. Chegando lá, ela conhece Jordan Lee, o estudante que ocupa o segundo lugar no top 10, e descobre que foi rejeitada, pois todas as vagas pra esse curso foram preenchidas. Naquela noite, enquanto caminha pelo campus, Mary vê um aluno com super força fugindo dos guardas, pois está completamente fora de si após usar substâncias ilícitas. Imediatamente, ela tenta usar seus poderes pra pará-lo, mas o rapaz continua atacando seguranças, até que André aparece e consegue ajudar os guardas a capturá-lo. Na manhã seguinte, Luke recebe a notícia de que está sendo recrutado pra fazer parte do maior grupo de super-heróis dos Estados Unidos, chamado O-7. Apesar deste ser o grande sonho da maior parte de seus colegas, o rapaz não parece estar muito feliz com a notícia, mas mesmo assim agradece ao seu professor pela oportunidade, e promete que não irá decepcioná-lo. Após o toque de recolher, Luke e alguns outros amigos pretendem ir a uma festa pra comemorar o início das aulas, e André convida Mary pra acompanhá-los. Nesse momento, ela tem a chance de conhecer Golden Boy e sua namorada Kate, porém o que a jovem não esperava é que Jordan também estaria nesse rolê, e precisa passar a noite inteira ao lado do cara, que a impediu de seguir o seu grande sonho. Ainda assim, quando chega a Torre dos Sete, Mary sente que valeu a pena sair escondida do campus, pois ela jamais poderia imaginar estar naquele lugar algum dia. Em seguida, o grupo vai para uma boate, e enquanto todos se divertem, André tenta impressionar uma garota com seus poderes. Porém, seus planos não saem como esperado, e acidentalmente, ele acaba ferindo uma civil que tem seu pescoço cortado. Apavorado, o rapaz pede que seus amigos chamem uma ambulância, pois a garota teve sua artéria perfurada. Mas Kate afirma que a melhor opção é ir embora, pois os paramédicos não chegarão a tempo pra salvá-la. Ao ver a menina no chão coberta de sangue, Mary se lembra do dia em que eliminou seus pais, e tenta consertar o seu erro, salvando a vida daquela desconhecida. Nessa hora, ela consegue usar seus poderes pra impedir que a vítima perca mais sangue, e permite que a garota sobreviva. Depois disso, Mary se torna conhecida como heroína, e Emma se sente feliz ao saber que o nome de sua amiga está em todas as mídias. Naquela manhã, a jovem é convidada a comparecer na sala do professor Brink, e logo chega à conclusão de que, graças ao seu ato heróico, será aceita na escola de combate ao crime. No entanto, a realidade é bem diferente do que ela imagina, e o professor Brink informa que ela está expulsa, pois assumirá a culpa pelo que aconteceu pra limpar a barra de seus colegas que estavam envolvidos no acidente. Furiosa, a garota vai embora, e após extravasar sua raiva, decide retornar à sala de seu professor, pra tentar convencê-lo a não expulsá-la. Quando acorda, Luke escuta a voz de seu irmão, e caminha pelo seu quarto, procurando por ele. Ao abrir a porta do banheiro, o rapaz avista um lugar semelhante a uma floresta, e escuta um pedido de ajuda de Sam, que afirma que aquele não é um sonho. Então, quando Emma chega à sala de Brink, ela encontra a Golden Boy eliminando o velhote com suas chamas, e o rapaz tenta se explicar, dizendo que não teve outra escolha. Apesar de não querer machucar Mary, Luke chega à conclusão de que precisará eliminá-la pra encobrir o seu crime. Mas a jovem consegue fugir, e no caminho, encontra Jordan, que dessa vez está em sua versão feminina. Ao perceber que seu amigo está tentando machucar Mary, Jordan inicia um duelo contra ele pra protegê-la, e ordena que a jovem fuja. Além de alternar entre corpos feminino e masculino, Jordan é extremamente forte e resistente a qualquer tipo de ataque físico. Isso permite que ele não se queime com as chamas de Luke, mas ainda assim não consegue derrotá-la em batalha. Quando sai do prédio, Mary encontra André, e conta pra ele o que aconteceu. Logo em seguida, Luke aparece decidido a eliminar sua única testemunha, mas se sente acuado ao perceber que há vários alunos olhando pra ele. Então, após abraçar o seu melhor amigo, Golden Boy se desculpa por todo o mal que causou, e superaquece até explodir seu próprio corpo. Na manhã seguinte ao grande desastre, Mary está a caminho do seu primeiro dia de aula, quando descobre que se tornou a primeira caloura da Godolkin a se classificar para o top 10. Agora, André se tornou o top 1, e Jordan, que estava em segundo lugar, desceu para a quinta colocação. Naquela tarde, Mary descobre que foi convidada pra dar uma entrevista, e ao chegar no set de filmagem, encontra o rapaz. A dupla então começa a tirar algumas fotos, e ao final da sessão, André pede ajuda de Mary pra investigar a morte de Brink e de Luke. No entanto, a jovem não tinha nenhum nível de proximidade com eles, e prefere se manter fora de problemas. Pois já passou por muita coisa, desde que chegou àquela universidade. Durante a primeira aula de artes cênicas, o professor pede que os alunos formem pares, e preparem uma cena que deverá ser apresentada na próxima semana. Como o cara que Emma tá afim, já arranjou outra parceira pra esse projeto, Justine gentilmente a convida pra ser seu pai. Agora que ficou famosa, Mary é aceita na escola de combate ao crime, e descobre que ela e André estão recebendo crédito por impedir que Luke machucasse mais pessoas. Porém, ao final da aula, Jordan vai falar com ela, e pede que a garota diga a verdade, enquanto estiver ao vivo para sua próxima entrevista. Pois foi ele quem lutou contra Luke pra salvá-la. Naquela tarde, enquanto se reúnem pra trabalhar no seu projeto, as duas garotas conversam sobre suas experiências anteriores na dramaturgia, e Justine revela que já atuou em alguns filmes. Nesse momento, Emma conta que todos os seus trabalhos foram para o YouTube, e afirma que seu sucesso aconteceu graças à sua capacidade de encolher. Apesar disso, a garota não gosta de seus poderes, pois precisa colocar tudo pra fora do estômago toda vez que precisa usá-los. Horas depois, Mary é convidada pra comparecer à sala da reitora, e a mulher revela que antes de alcançar esse cargo, era psicóloga comportamental especializada em super-heróis. Endira então pergunta o motivo de Mary ter feito o processo seletivo pra entrar na Godoken, e a jovem conta que quer se tornar uma heroína pra provar a sua irmã caçula que ela não é um monstro. Depois da tragédia que tirou a vida de seus pais, Annabeth foi adotada, mas Mary não sabe onde ela está. Então, seus planos incluem juntar uma grana e procurá-la pra que as duas possam ser uma família novamente. Após revelar alguns traumas de seu passado, Mary vai embora, e Endira caminha até o seu laboratório secreto, onde reúne um grupo de cientistas pra fazer testes com meta-humanos. Enquanto isso, André e Kate vão até o quarto de Luke, à procura de alguma pista que possa ajudá-los a encontrar uma resposta para o que aconteceu. Porém, ao chegar lá, a dupla percebe que todos os pertences do rapaz desapareceram, e o lugar inteiro foi limpo com um alvejante, como se estivessem tentando encobrir alguma coisa. Enquanto caminha pelo campo, Zema percebe que os outros alunos estão olhando pra ela com estranheza, e descobre que Justine revelou seu segredo pra todo mundo em um vídeo. Em troca de alguns likes e na tentativa de crescer na internet às custas da youtuber, a demente contou que Emma precisa colocar tudo pra fora pra ficar pequena. No caminho de volta para o campus, André percebe que, antes de morrer, Luke derreteu a câmera de segurança que aponta pra estátua de Polarity, e se lembra das últimas palavras de seu amigo. Nesse instante, ele percebe que Luke escondeu algo dentro da estátua, e ao investigar, encontra o celular do rapaz. André e Kate então vão dar uma olhada nas últimas imagens que ele registrou, e encontram um vídeo do rapaz dizendo que seu irmão não morreu. Nos últimos tempos, Luke começou a ter algumas visões de Sam, pedindo sua ajuda, e dizendo que está preso numa floresta. Segundo Luke, esse lugar é uma espécie de hospital, onde estão fazendo experimentos com seu irmão, e Brink estava envolvido. Em seu vídeo, o jovem diz que está indo convencer Brink a informar o paradeiro de seu irmão, e pede que seu amigo ajude Sam, pois se André estiver vendo aquele vídeo, significa que Luke já está morto. Ao final do vídeo, Kate se sente confusa, pois todos acreditavam que Sam havia tirado a própria vida por conta de sua doença mental. Faltam poucos minutos para a entrevista de André começar, e o rapaz precisa correr para o estúdio, pois participará de uma transmissão ao vivo. Porém, no caminho, ele desiste de comparecer ao set do noticiário, e invade a sala de Brink. Enquanto vasculha o computador de seu falecido professor, ele encontra um arquivo que contém todas as informações a respeito de Sam, e descobre que Luke não estava louco, pois seu irmão de fato está sendo mantido preso em um laboratório. Após tirar uma foto das imagens, André percebe que a sala está sendo invadida, e se esconde embaixo da mesa, enquanto alguns guardas roubam o notebook de Brink. Nesse momento, Mary está prestes a ser entrevistada por Hayley Miller, e descobre que a produção entrou em contato com Annabeth, porém a jovem se recusou a participar de qualquer entrevista que envolvesse sua irmã. Ao receber essa notícia, Mary não teve forças para revelar a verdade sobre o que aconteceu no dia em que foi perseguida por Luke, e apenas lê o roteiro para responder as perguntas de Hayley. Depois de ser apunhalada pelas costas, Emma se fecha para novas amizades, e começa a evitar as pessoas. Ao perceber o mal que causou, Justine decide ir atrás dela para pedir desculpas, mas até nesse momento, a garota quer tirar proveito de Emma, e tenta gravar o momento que elas fazem as pazes. Porém, ao perceber que está sendo filmada, Emma vai embora, e encontra sua mãe que foi à universidade, para acompanhá-la no evento que acontecerá naquela noite. Quando chega em seu quarto, a primeira coisa que Mary vê é uma foto de sua família, e começa a chorar quando percebe que nunca conseguirá reencontrar sua irmã, pois vê-la é a última coisa que Annabeth deseja. Frustrada, ela vai atrás de Indira em busca de apoio, enquanto André segue os soldados que roubaram o notebook de Brink. Após ver um homem sendo eliminado, o rapaz é flagrado por um dos guardas que liga um aparelho sonoro para imobilizá-lo, já que os meta-humanos possuem uma audição muito mais sensível do que os humanos normais. De repente, uma das colegas de Bob aparece, e ordena que ele desligue aquele aparelho. A mulher está sendo manipulada pelos poderes de Kate, que foi até lá para ajudar seu amigo. No entanto, após usar seu poder repetidas vezes, a jovem começa a ter um ataque, e André precisa ampará-la. Três anos antes, ela e Luke foram fazer uma visita à cela de Sam, pois o rapaz estava completamente descontrolado. A origem dos poderes de todos os meta-humanos é o composto V, que foi desenvolvido pelo governo e aplicado neles quando ainda eram bebês. Quando descobre que seus pais permitiram que ele passasse por esse procedimento, Sam fica furioso e os culpa por sua esquizofrenia, dizendo que foram aqueles poderes que estragaram a sua mente. Pacientemente, Luke tenta tranquilizar o seu irmão e consegue acalmá-lo. Nesse momento, um dos guardas, acidentalmente, dispara contra Sam, e o rapaz o elimina com um único golpe na barriga, fazendo com que as entranhas do homem saiam pela boca. Em seguida, Luke é atacado, e Kate precisa usar sua capacidade de convencimento para obrigar Sam a dormir. Quando acorda, Kate está de volta em seu quarto, ao lado de André, e descobre que Sam está vivo, assim como Luke afirmou no vídeo. Horas depois, quando chega em seu quarto, Mary encontra Emma, e descobre a parte obscura sobre como funcionam seus poderes. Para diminuir de tamanho, a jovem precisa colocar tudo para fora inúmeras vezes, até chegar ao tamanho desejado. E para crescer, basta ela se alimentar novamente. Mary tenta conversar a respeito disso com sua amiga, mas Emma diz que não quer tocar nesse assunto. Na manhã seguinte, Mary vai tomar café da manhã na casa de Indira, e a relação entre as duas começa a se estreitar cada vez mais. Após elogiar o desempenho da jovem na entrevista, a mulher a convida para acompanhá-la em um evento, que será feito em homenagem ao professor Brink. Como essa será uma excelente oportunidade de conhecer os ex-alunos, e possíveis patrocinadores, Mary aceita o convite. Quando retorna para o campus, ela avista Kate, e pede desculpas por tudo o que aconteceu, afirmando lamentar sua perda. Então, quando Mary vai embora, a jovem se lembra do que aconteceu, após a suposta morte de Sam. Luke nunca foi capaz de acreditar que seu irmão havia tirado a própria vida, e se culpava por não estar ao lado dele, quando Sam mais precisou. Naquela noite, todos os estudantes e seus familiares, se reúnem para a celebração. E Mary é uma das poucas alunas, cujos pais não apareceram para acompanhá-la. Então, Indira aconselha a garota, a mentir sobre o motivo de seus pais não terem comparecido. Pois não quer que os patrocinadores saibam a verdade sobre o passado de uma das alunas mais promissoras da Godoken. Durante a festa, uma das patrocinadoras se aproxima de Emma, e informa que gostaria de convidá-la para estrear uma série. Como trabalha com as redes sociais há muito tempo, a jovem fica animada com essa ideia, até Kourtney dizer que ficou sabendo sobre seu distúrbio alimentar, e pretende explorar esse tema na série. Furiosa por saber que seus poderes serão encarados como uma doença, Emma vai para o banheiro chorar, e em seguida Mary aparece. Mesmo após a discussão que tiveram, Emma elogia o vestido de sua colega de quarto, e Mary pede sua ajuda para usar a privada, pois não consegue segurar o próprio vestido. Enquanto ambas estão numa situação constrangedora, Mary aproveita para pedir desculpas para sua amiga, e elas se abraçam. Minutos depois, ao ver Emma saindo da festa, André decide ir atrás dela, e mostra a imagem que encontrou no computador de Brink. Em seguida, pede a ajuda da jovem para invadir o laboratório, e descobrir o que está fazendo com Sam, já que suas habilidades permitirão que ela entre sem ser descoberta. Imediatamente, Emma topa ajudá-lo nessa missão, e enquanto todos estão distraídos com a festa, ela dá início à invasão. Antes de se separarem, André entrega para ela um GPS, que está conectado ao seu celular, e combina de encontrar sua colega em uma hora. Então, Emma se esconde em uma das bandejas de comida, e quando a enfermeira entrega o jantar de Sam, a garota consegue encontrá-lo, mas acaba sendo capturada por ele. Durante a homenagem para Brink, André verifica a localização de Emma em seu celular, e fica preocupada ao perceber que a jovem não está se movendo. Sendo assim, o rapaz decide ir atrás dela, mas é impedido por seu pai, que pergunta o motivo dele estar agindo de forma tão estranha ultimamente. Cansado de mentir, André decide contar a verdade, e diz que está investigando um esconderijo subterrâneo, onde o governo está fazendo experimentos em meta-humanos. Ao ouvir isso, Thomas abraça seu filho, e ordena que ele abandone essa missão imediatamente. O homem afirma que se André continuar falando sobre isso, acabará sendo eliminado. À primeira vista, quando encontra Emma, Sam acredita que a garota microscópica é apenas fruto da sua imaginação, mas logo percebe que ela é real, e foi até lá para libertá-lo. No entanto, Sam diz que todas as vezes que ele tentou fugir, pessoas se machucaram. Então ele decidiu desistir de escapar, e pede que Emma vá embora. Preocupada com o rapaz que está há anos sendo mantido como um prisioneiro, a garota decide mentir, e diz que foi Luke quem a enviou para salvar o seu irmão. Nesse momento, Sam revela que sabe os códigos para abrir todas as celas, e diz que irá passá-los para Emma. A noite já está quase chegando ao fim, quando Mary descobre que foi convidada para aquela festa, apenas para que Indira conseguisse arrecadar mais dinheiro dos patrocinadores da universidade. Frustrada e se sentindo usada, a garota vai embora e encontra Jordan e Kate no caminho. Após contar a verdade sobre o trágico fim que seus pais tiveram, ela é acolhida por seus colegas e faz as pazes com elas. Preocupado com Emma, André não vê outra alternativa, se não contar a verdade para Kate, sobre o que aconteceu, e Mary entra em pânico ao descobrir que sua melhor amiga está em perigo. De repente, o alarme do presídio começa a soar, e Sam percebe que os seguranças detectaram a presença de Emma. Então, ele ajuda a jovem a escapar, e em seguida leva um choque que o faz desmaiar. Decidida a vingar seu novo amigo, Emma pula no uniforme do guarda, e invade seu ouvido, perfurando seu cérebro. Quando a garota consegue escapar pela outra orelha, avista novos guardas armados, e os dois jovens acabam sendo cercados. É galera, será que Sam e Emma conseguirão escapar com vida dessa prisão de segurança máxima? Se quiserem que eu traga a continuação dessa história, deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho